Estou com o Diego Ribas aqui. Diego, qual o tamanho do desafio do Dorival Júnior frente a essa equipe que acaba de assumir? Grande, grande o desafio, assim como é grande a expectativa de que as coisas aconteçam bem. Eu acredito que agora é o momento de trabalhar muito, falar pouco. Temos muito o que corrigir, iremos corrigir. E em breve voltaremos para o lugar que nós merecemos, que é na parte de cima da tabela. Parte das críticas ao trabalho do antecessor também vieram em relação à postura do elenco. O que você pode dizer para a gente a respeito da postura do elenco? Bom, eu acredito que é um elenco vencedor. É um elenco que tem plena consciência de que não vai ganhar com o que fez no passado, e sim com o que vai fazer daqui para frente. Tem que aproveitar as coisas boas, tem que evoluir. E deixei bem claro que a responsabilidade não é só da comissão ou do Paulo Souza. A responsabilidade é do grupo. Nós estamos aqui em conjunto, nós temos a responsabilidade, ele teve a dele. Nós temos que ser homem para assumir e homem para melhorar. E é isso que nós vamos fazer. Não tem muito segredo, não tem nada o que esconder. Nós nunca tivemos nada o que esconder. Continuaremos aqui fazendo o nosso melhor, como sempre fizemos. E é por isso que estamos aqui até hoje. E seguiremos assim, respeitando o Flamengo. Sabemos que nós fazemos parte de algo muito maior do que nós. Enquanto estivermos aqui, vamos fazer o nosso melhor. Já viu alguma melhora nesse jogo de hoje, mesmo com a derrota? O que você viu em campo? Alguns pontos positivos, claro. Enfrentamos uma grande equipe, é sempre um campo difícil de se jogar aqui. Mas temos muito o que trabalhar e vamos trabalhar. Obrigada, Diego.